Eu tenho muitas reticências relativamente aos reguladores e também muitas reticências relativamente à credibilidade das televisões em geral. A credibilidade hoje em dia não se tem por ser televisão, tem-se por ser este canal ou aquele, porque a credibilidade que as pessoas emprestam só por um canal existir no cabo não é a mesma que... Ou por outra, por um lado, em primeiro, decompondo, em primeiro lugar não me parece que o regulador assegure credibilidade nenhuma. Os reguladores têm um papel importante em alguns setores, mas no setor do jornalismo o regulador tem o papel tendo para zero. Não há autoridade na comunicação social e quem tem funcionado como regulador é a própria classe, seja através do sindicato, embora esse também tenha pouca força, seja sobretudo através da opinião pública. Quer dizer, as pessoas quando não gostam censuram, entre aspas, como é óbvio, quer dizer, não consomem, mudam de canal, não compram. E não comprar hoje em dia é absolutamente determinante. Corremos ao risco oposto, que é então... E se as pessoas só comprarem o que não é bom, o que é fake? Esse é outro problema, que não está aqui a ser estudado. E ainda bem que não está, porque é muito mais complexo. Agora, não me parece que o regulador faça a diferença e também não me parece que as fake news existem muito mais, por enquanto, no Facebook, em veículos semelhantes, do que no YouTube. No YouTube o que tens é as pessoas exporem-se. Se essa disposição é boa ou má, quando é que é bom, quando é que é boa, quando é que é má, sei lá. No outro dia vi um canal no YouTube de uma rapariga portuguesa, novíssima, que é um canal sobre matemática, em que ela ensina a resolver problemas de matemática e a pensar a matemática. E aquela miúda é um gênio. E não é só um gênio da matemática, é um gênio da comunicação também. E isso é fantástico. E não há nada de fake ali e não precisa de nenhum regulador para lhe dar credibilidade. Nem de notas, nem de exames nacionais. E, portanto, há coisas que são verdadeiramente extraordinárias e que pura e simplesmente não existiriam se não houvesse uma plataforma como o YouTube. e, portanto, relativamente às fake news, o professor Marcelo Rebelo de Sousa já fazia fake news no Expresso há 30 anos, ou há mais de 30 anos. Houve uma famosa, e era uma piada, uma blague, mas que foi uma falsa reunião de ministros da OPEP em Lisboa, que foram uma data de pessoas, entre elas o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, às vezes bem me lembro, mascarados de árabes, e fizeram uma notícia no Expresso com isso, de uma falsa reunião da OPEP. Isso era uma fake news e não fazia mal a ninguém. Agora está a circular na internet, eu recebi um vídeo com o presidente Obama a dizer coisas horrorosas, que obviamente ele não está a dizer, não é? Puseram alguém, um imitador de vozes, e, portanto, sobrepõem aquilo e quase não se nota que não é isso que ele está a dizer. Então, esse tipo de manipulação pode sempre existir. Agora, a matriz é ou és um órgão noticioso ou não és um órgão noticioso. E, portanto, as pessoas têm que começar a distinguir as notícias de acordo com a fonte, quer dizer, porque não faz notícias quem quer, ou, por outra, faz, mas às vezes falas mal, não é? Com consciência ou sem ela. Porque nós pensamos nas fake news apenas como os embustes para enganar eleitores e etc., mas muitas vezes as pessoas, pura e simplesmente, estão a repetir coisas que acham que são verdadeiras e que não são. Ainda no outro dia estava uma imensa gente no Facebook a comentar a morte da minha madrinha. Por acaso, é a minha madrinha, ninguém sabe, mas não interessa. E a morte dela tinha sido muito antes, um ano ou dois antes, e as pessoas estavam a comentar como se fosse agora. e pesarosas, porque não tinham sabido antes. E, portanto, quando é que é notícia? É quando a notícia chega às pessoas. Agora, o facto de uma coisa estar a ser noticiada como se fosse uma novidade agora, quando foi há 10 anos, em si próprio já é fake, já é uma maldrabice. Agora, é preciso distinguir o que são fake news do que são fake journalists. Há imensa gente que esse movimento percebeu-se muito durante o apogeu dos blogs em Portugal. Bloggers, toda a gente era blogger e todos os bloggers, todos, é um exagero como é óbvio, mas os bloggers funcionavam como uma espécie de crítica do jornalismo e, sobretudo, da imprensa publicada, mais do que do jornalismo, porque do jornalismo online os bloggers já não... o jornalismo online não era tão desprezado assim. E, na verdade, o que se viu é que esses bloggers e esses blogs começaram a perder a força por duas razões, sobretudo. É uma série de outras, mas sobretudo duas razões. Uma, porque eles viviam de uma concorrência interna em que horas se elogiavam, horas se degladiavam e, portanto, eles autoconsumiam-se. Era uma coisa narcisística e, ao mesmo tempo, em espelho, em reflexo. E, portanto, eles criaram a sua própria importância e destruíram-se a si próprios, exatamente, por uma certa autofagia. Eles promoviam-se uns aos outros e destruíam-se uns aos outros. Eles acabaram por se destruir e por ter pouca relevância. Mas qual foi a outra razão que fez com que os bloggers decrescessem de importância? Eles cederam à tentação e passaram a escrever nos jornais. E isso acabou com eles, porque deixaram de ter a especificidade e aquela crueldade que tinham do... Eu, que sou verdadeiramente independente, agora é que vou dizer de minha justiça. E montes de vezes diziam coisas verdadeiras e certas e inteligentes. E montes de vezes diziam coisas que eram puras barbaridades, que eram disparates, que não correspondiam a factos reais. E, portanto, nem tudo é tão mau, nem tudo é tão bom. Nem a blogosfera é uma nova era, um novo milénio. Nem foi uma coisa péssima que temos que banir da nossa história. Há blogs muito giros, há pessoas muito interessantes e que têm contributos, têm coisas para dizer. Aliás, nem sempre sobre grandes questões. Há blogs giríssimos sobre culinária, há blogs giríssimos sobre a gravidez, sobre doenças, sobre, enfim, viagens, tudo e mais alguma coisa. Agora, a ditadura da blogosfera eu recuso, como recusei qualquer outra ditadura e recusarei sempre, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto